bom eu vou falar aqui do processo que eu tô fazendo com esse cavalo agora pela primeira vez vou gravar um vídeo completo de colocar o freio esse cavalo foi um presente que meu filho ganhou meus filhos ganharam então é um cavalo que ele já foi um cavalo muito manso muito forte é um cavalo que foi iniciado e parado né mas ele foi iniciado há sete anos atrás e mas ele é manso de montar e tudo isso depois teve uma outra vez que montaram eu mesmo já montei nele de racamor quando eu dei um curso de racamor e agora o cavalo chegou para o meu filho é uma questão muito interessante para o meu filho mais novo que tem 11 anos é o cavalo que vai ficar para ele laçar na pista laço comprido para trabalhar no campo com o gado e tudo isso o que acontece é com ele eu não posso é um cavalo extremamente potente e forte apesar de muito manso é eu não posso deixar o cavalo o cavalo até foi uma conversa que eu tive com os amigos que com a minha amiga e o meu amigo que deram o cavalo de presente e foi ela que deu essa ideia e é verdade é eu não posso deixar o cavalo do meu jeito para mim ele vai ficar um cavalo muito forte muito rápido ligeiro para o menino principalmente para o menino que laça e tudo isso é porque é um cavalo que tem muito arranque muita força um papel fechado de apartação e etc então o que que eu fiz eu coloquei bridão para experimentar e ele tava um cavalo muito para trás um cavalo muito flexionado muito isso coisa que ele deve ter visto há sete anos atrás muito parado muito 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 é tudo ele queria parar e a dona me deu essa informação mesmo de que ele é um cavalo que para muito gosta de parar e ele tava um cavalo que ficava muito travado não conseguia se soltar então eu coloquei um racamor 3 oitavos nele como eu sei que ele já usou o racamor porque eu mesmo usei eu coloquei um e é muito bem domado de cabresto eu coloquei um racamor 3 oitavos nele coloquei com o afogador para poder amarrar trabalhar a campo né e para o meu filho poder andar e se soltar eu coloquei esta rede aqui que eu vou tirar agora que há uma rede eu não coloquei rede de racamor normal eu coloquei rede de freio de bridão normal é é porque e com o cabo de cabresto porque para ficar mais simples para o cavalo e para o cavaleiro este racamor já é quase na medida praticamente na medida pronta definitiva para ele como se tivesse regulando com um dedo dois dedos esta rede ele tava com esta rede e essa rede é uma rede é pesada uma rede que tem balanço é uma rede que tem bastante ação então ficava mais fácil de o meu filho galopar sair a campo e tudo isso eu monto durante a semana dei uma uma coordenada na vida do cavalo e e ele monta depois também então seja durante a semana de fim de semana que a gente mora aqui mas ficou mais seguro desta forma mas agora já tá na hora e junto com isso eu fui colocando o freio este freio aqui tá é um freio inteirinho travado praticamente sem bocal eu ganhei de um amigo lá de minas gerais então do do basílio é um freio excelente tá que ele mandou fazer praticamente sem passagem de língua e é um freio inteiro travado é o freio que este cavalo vai usar e eu deixei junto com o racamor desde a primeira vez este freio sem rede então ele andou vários dias aí fez tudo fechou boi tocou boi correu na moto vaca é trilhando tudo com a este freio sem as redes agora eu vou trocar agora eu vou avançar tá eu vou colocar colocar o esse freio com rédea e vou colocar a rédea de racamor três oitavos que é essa daqui eu tenho de crina também tá mas eu vou colocar essa daqui daí já vai ser do jeito normal de racamor tá colocado amarrado do jeito que é que é feita a passagem do racamor normal tá a rédea do racamor normal por que que eu vou fazer isso porque eu quero agora liberar eu preciso liberar mais o cavalo que que é liberar ele eu preciso que ele fique mais solto que ele se como se diz no 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 meio do campo aqui se desilhei se né que ele não fique ilhado né então eu preciso que ele faça isso eu preciso que ele se solte mais que ele fique mais livre como é um cavalo que já tem um excelente controle eu posso por sossegado e é esta rédea e tudo isso bom então todo o conjunto vai ser mais leve e agora vai ser com o freio com rédea então eu vou sair já pra pra trabalhar pra olhar o gado olhar as coisas e a partir de agora sim quando o meu filho for andar talvez eu ainda não tenho certeza talvez eu talvez eu volte a colocar aquela outra rédea que eu vou ter que soltar pra passar uma de cada lado daqui então aí colocando o freio junto só pra completar ele já tá acostumado com o freio aprendeu a carregar a beber água a fazer tudo com o freio então não tá tendo problema nenhum como que eu vou trabalhar com o freio e com a com o freio e com a rédea junto eu vou trabalhar segurando as quatro rédeas junto o freio esse freio de bocal baixo ele é um freio mais um freio de de apoio de contato o que que eu quero dizer com isso é que a barbela dele por causa do bocal não pode ser uma barbela tão solta tão solta porque senão ele não vai ter apoio na língua nenhum então ele necessariamente precisa ser um freio com a barbela um pouquinho mais justa mais justa o que que eu considero um pouquinho mais justa um dedo dois dedos um dedo ao invés de dez dedos de fogo mas é por causa do sistema do freio então eu vou arrumar aqui para não ficar demorando o vídeo e vou mostrar depois para vocês de breve então tá aqui o conjunto colocado deixa eu virar ele para o sol aqui ó tá fica assim ó a barbela tá vendo ó um pouco mais de um dedo então o racamor tá sentado não tá pegando no freio em lugar nenhum assim que ele deve ficar tá aqui e daí as rédeas vão ser trabalhadas assim essa do racamor por cima e a do freio por baixo tá mas eu vou montar ali vou filmar no redondel para vocês verem e pego dirijo ele principalmente pela do racamor ele não é cem por cento pronto de rédea de pescoço ainda tá como nenhum cavalo vai ser nessa fase cem por cento pronto não porque gera movimento dúvida então você socorre ele tá com a outra mão é na rédea do racamor tá bom é um processo de acostumar com o freio lá mas é difícil ah é difícil usar quatro rédeas e tal isso daí não dá certo então é que se você não tem as o desenvolvimento ainda necessário é melhor não entrar nessa onda de ser professor de cavalo tá hoje infelizmente tem muita gente aí se aventurando sem ter muita noção então isso aí além de tudo é perigoso tá além de estragar o cavalo é perigoso vamos lá vou ver se eu filmo ali bom vamos lá coloquei ele aqui rodei aqueci ele um pouco trotei agora vamos fazer uma coisa que eu observei aqui ó pro lado esquerdo ele é um pouco melhor que pro lado direito vamos dar uma olhada aqui ele se encurva com mais facilidade pro lado esquerdo eu tô olhando com que ele ande aqui como se fosse em cima de um trigo assim o tempo todo fazendo o tiro lá pro lado esquerdo ó ele não tem tanta dificuldade agora vamos ver pro lado direito veja que pro lado direito o pé dele segue numa direção e a mão na outra na verdade a mão também quer seguir fora do trilho não se encurva ó o cabo do cabresto aqui tá bem mais longo do que o cabo e ele não se encurva tanto então o que que acontece vou encurtar pra forçar aqui ó como a cabeça dele começa a reagir ó levantou a cabeça e trouxe a ganache um pouquinho pra dentro isso quer dizer o que? que tá doendo ó e começa a apresentar essas reações ó tá vendo ó tá esticando aqui ó e começa a apresentar essa série de confusões e quando ele joga garupa ele perde a frente ó adora no rabo tá vendo? e aí você dorme sem como né tudo isso mostra em como e aqui na sensação e no visual a gente vê então obviamente esse cavalo não tem problema esse cavalo obviamente não tem problema de força ó dá pra ver que força né não é uma questão pra ele o que que esse cavalo tem que a gente precisa trabalhar com ele é o alongamento da musculatura dele tá a gente não pode confundir alongamento com musculação e o alongamento a gente vai trabalhar do chão principalmente nesse caso aqui principalmente do chão porque ele não consegue fazer nem do chão porque ele não consegue fazer do chão a gente não vai fazer montado entendeu? porque você vai tá pedindo uma coisa que não foi trabalhada ainda da forma que podia né como se fosse uma criança ela não tá conseguindo fazer o caderno de caligrafia direito você então vai dar uma redação pra ele treinar você não escreve né se a letra não sai bonita o que que adianta colocar uma redação então ele tem que trabalhar do chão alongamento alongamento de que musculatura? da musculatura do lado direito pode ser que exista coisa pra alongar nesta faixa aqui aqui ó tá? não aqui aqui ó mas também provavelmente pode ser uma questão relacionada ao lado esquerdo porque quando ele se encurva pra direita ele estica o lado esquerdo né? e pode ser que a dor esteja exatamente na hora que estica o lado esquerdo quando encurva pra direita tá? então é alongamento o caso deste cavalo não é exercício de força é exercício de alongamento então a gente tem que lembrar que a gente tem o alongamento o aquecimento e quando junta as duas coisas a gente tem a força tá? aquecimento aquecimento alongamento é dos tendões dos músculos né? dos ligamentos né? principalmente tendão e ligamento aquecimento é aquecimento da musculatura e do conjunto do trote alguma coisa quando você junta as duas partes você começa a ter força, potência, reunião e assim por diante agora ó assim que pega na rede ó esta é a do racamor e esta é a do freio no momento a do freio pode andar bem solta assim ó do jeito que ela tá tá? praticamente sem efeito nenhum então eu posso fazer assim posso pegar essa do racamor assim do jeito que eu quiser tá? como for mais confortável pra mim quando eu for encurtando eu vou pegar assim tá? posso pegar também eita peraí assim ó assim ó assim tá? aí eu consigo controlar e ajudar aqui ó pra lá e pra cá e consigo manter elas separadas tá? mas sempre a do racamor melhor do jeito que a minha posição da minha mão quiser achar melhor eu fico mas é isso que vai fazer eu gosto mais de trabalhar assim tá? mas do jeito que a pessoa quiser já andei com ele fiz o que eu tinha que fazer e o que que eu vou fazendo ó eu vou segurando assim tá vendo ó que eu tenho que sempre estar observando se ele tá compreendendo os sinais que sinais? da perna junto com a reta tá? então a princípio ó o sinal tirar a frente ó pronto só a frente só a frente só a frente só a frente tem a passar só a frente só a frente agora só a traseira ó só a traseira ó essa rédea segura um pouquinho tá? só a traseira então ele vai aos poucos compreendendo os sinais do outro lado do outro lado eu tento procurar pôr bastante perna pouca força na rédea só a frente 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 qual que é a diferença? olha a minha perna aqui ó onde ela tá é só a frente ó vou dar um passinho de volta de volta agora eu vou atrasar a minha perna isso daqui ó eu vou pedir pra ele andar de lado agora só a traseira agora de lado só a traseira só a frente só a frente pra lá então a coordenação da minha perna com a minha mão com a diferença no início dos sinais que eu dou aqui vão dizendo pra ele confirmando pra ele tudo que eu queria minha perna fechando com a rédea levantada com a rédea puxada ó pra recuar esqueci de falar disso daqui ó vou apertar a minha coxa as duas e vou tirar o peso da rédea então é um conjunto de sinais que vai confirmando pra ele o que ele já sabia quando tava com as duas mãos como o racamor ou o bridão etc etc tá então não é uma coisa isolada é um conjunto de coisas que vai ao longo do tempo confirmando pra ele os sinais pra encostar na porteira pra fazer o que precisar vou encostar no palanque que pega na filmagem como se fosse uma porteira ó ó quero encostar aqui quero ladear andando o outro lado arroma 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 então eu vou confirmando com ele tudo que ele já aprendeu tá pra que ele vá se habituando quanto tempo nesse caso não existe tempo nenhum pode ser um ano dois anos dez anos um mês dois meses quanto quiser o cavalo é meu né é dos meus filhos na verdade então não e se fosse de cliente não teria pressa nesse sentido se o cliente não entender isso então não é o meu cliente se ele quiser que entregue de bridão entrega de bridão se ele quiser de racamor eu entrego de racamor mas se quiser que eu coloque o freio ele vai ter que respeitar o processo do cavalo não existe como acelerar vírgula e ficar bom existe como acelerar e ficar horrível isso existe mas não é o caso isso eu não faço